Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Tudo certinho? Bom, seguinte, tô passando aqui pra aproveitar e falar sobre o último desenho que eu fiz aqui do Yori, Yori Yagami do The King of Fight e basicamente o intuito do que eu tô fazendo aqui é meio que me obrigar a desenhar um pouco mais então todos os desenhos que eu estarei fazendo vai ser no meu sketch então assim, você vai ver que o espaço tá meio que limitado eu tô fazendo uma organização ali dos desenhos então vai ser uma obrigação pra mim poder evoluir com o meu desenho e nesse meio termo vocês também vão estar aprendendo porque eu vou mostrar como que eu faço então basicamente vocês conseguem seguir uma linha de raciocínio e entender mais ou menos como eu trabalho então basicamente é isso hoje vamos fazer o Yori novamente, tô falando, do The King of Fight e espero que vocês curtam aproveita e já deixa aí uma curtida não vai esquecer, hein? já deixa uma curtida, compartilha se puder pra quem gosta de desenhar e se inscreve no canal, tá? porque dá uma trabalheira fazer esses trampos aí, tá? mas é aquela eu quero entregar um pouco mais de conteúdo esse ano aproveitando esse período aí de pandemia aí, né? então tô me obrigando a entregar um pouco de material pra vocês belezinha? então é isso, valeu, abraço bom, então aqui a gente já vai começando tô mostrando um pouco aqui dos dois desenhos que eu já tinha feito do sketch olha, tô usando dessa vez um lápis, tá? pra fazer um esboço antes eu tava fazendo direto com caneta só que daí eu tava ficando muito preso, assim, sabe? de já ter que definir o desenho e tal então eu passei a usar um lapisinho, né? pode ser qualquer lápis, tá? então esse é o Yori não sei se a pronúncia tá certa, tá? vocês vão perceber, eu sou bem ruim aí no inglês esses nomes aí meio estranhos e tal muitas vezes eu pronuncio errado mas vamos lá bom, eu tô estruturando aí, primeiramente bom, lembrando que eu tô usando referência, né? não dá pra ver aí, mas a referência tá no computador mas o foco aí tá no... do desenho eu tô focando na minha folha, né? mas eu tô olhando no computador ali um desenho interessante aí do Yori The King of Fight bom, ali ó já estruturei bem a mão dele a outra mão dele tá lá atrás não vai dar pra fazer muita coisa não ele vai meio que morrer ali o desenho vai morrer no... meio que num saiote que ele tem ali, né? e ó, aí eu já vou meio que definindo um pouco do olho e tal rascunho, né? definição ainda não definição vai ser quando eu entrar com a caneta ó, o topetão dele, pá a orelha aí eu explico um pouco do... 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 do porquê, né? do... o olho, por exemplo, quando tá de lado ele fica um pouco maior só que não tá aparecendo outro olho lá, né? mas quando tiver aparecendo outro olho, você já considera, então... o olho da... da direita, nesse caso aí ele teria que ser maior do que o olho da esquerda, né? e eu vou encontrando o desenho você vê que eu não... não sigo muito um... um padrão de... uma exatidão de... ah, o esboço tem que ser assim assado não, eu vou rabiscando até encontrar o... o desenho, né? basicamente então eu vou rabiscando ali até chegar num... no resultado conclusivo bom, ó isso daí já foi meio que um resultado eu já passei a definir, né? canetinha Bic e tal fazendo aí uns pouquinhos o... o... cabeleira do rapaz tá... a orelha definindo sobrancelha ó, o olho dele... ele... é... esse olho aí ele tem a versão clássica dele, né? a versão tradicional e tal essa versão aí é... ele... é uma versão que ele tem lá que é meio diabólico e tal então... ah... ele não tem nem a pupila ali, não... tem nem o... pupila do olho, né? e aí eu tô definindo a mão a mão é bem difícil, hein, pessoal? a partir da blusa, né? colarinho ó, basicamente o desenho aí ele já tá feito, né? agora eu só venho definindo com cuidado, né? com calma, né? a roupagem desse personagem é muito legal, assim, né? pra quem nunca viu, dá uma pesquisada aí depois pra quem nunca viu, assim... o jogo The King of Fight, né? e aproveita, pessoal, já curte aí compartilha pra quem curte desenho e tal e não esquece de se inscrever, porque senão... esse... esse canal fica em vão, né? tipo... vai ficar aí... ninguém vai curtir, ninguém vai ver... e... eu quero seguir uma trajetória aí, junto com o que vocês forem indicando, né? então, se tiver sugestão, qualquer comentário, posta aí no... no... na parte de descrição do... do... do vídeo, né? essa canetinha é bem legal, pessoal acho que é uma... uma pad... né? a... a marca dela é bacana que ela... ela tem... a parte de baixo, essa parte preta aí que eu tô rabiscando ela tem... ahn... tem o azul, tem o preto aí na outra parte tem o verde, tem o vermelho, alguma coisa assim é bem legal ela tem... ela tem essas duas pontas, né? ela fica... acaba sendo bem prática deixa eu ver se eu tô com ela aqui não... ela tem mais, cara ela tem seis cores nessa... nessa caneta tem um vermelho, verde de um lado não... é vermelho e verde vermelho e verde, do outro azul e preto só são quatro, não são seis, não bom... voltando ao desenho aí, ó... aí eu venho rachurando ali, né? tá... aí eu... eu aplico com um pouquinho... uma força média ali, né? Onde tava escuro então é tudo no peso da mão, ó... tá vendo? então aí, ó... um peso médio aí, no caso, né? aí um pouquinho mais pesadinho e tal é tudo no traço, né? pega onde eu quero e vai até o fim, ó... você vê que ainda retorna que eu tomo ali, ó... um peso médio pra dar uma profundidade maior já que o cabelo cobre ali, né? ele tem um colar aí, ó... tá... então vem, eu dou aquela definida ali ó, joga uma sombra atrás da mão ali, né? porque como a mão tá... tá na frente logo gera uma sombra na parte de baixo, né? ó, eu venho definindo ali onde eu vou querer mais escuro e tal aí, ó... aí a aplicação é bem... bem pesada, né? já aperto mesmo a caneta e tal e venho definindo essa mão seria bem legal se ela tivesse aparecido mas como já tem um outro desenho ali, né? não tinha como fazer a mão é, mas daria um... um tchan a mais aí no desenho e vem, ó... né? tudo conforme a referência lá referência, né? é o que manda, então essas sombras aí eu não tô criando nada não, né? é claro que tem um pouco do... do meu campo visual, né? nem sei porque eu tô vendo é o que realmente tá lá, né? como é um lance rápido, uma coisa mais esquete então às vezes alguma coisa passa despercebido mas se você já seguir... é... se você seguir... dentro do... do... da ideia da referência você já vai ver que o resultado... ele vai ser bem satisfatório aí vem um... rachurando o desenho, né? ele tem tipo um coletinho, né? a... 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 camiseta que tá lá dentro é... 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 ela é mais clara, né? ela é branca, na real, né? jogando uma sombrinha ali na mão pá os dedos ali, ó isso dá uma enriquecida no desenho, né? você vê que no... no esboço eu tava bem zoado se eu parasse ali, tipo, ah, puxa ah, não sei desenhar e parasse ali, entendeu? eu iria ficar com essa sensação mas não o grande segredo é prosseguir finaliza o desenho entendeu? tem que ser persistente esse saiote dele aí é meio branco, né? e vai seguindo essa canetinha é tipo uma bic mesmo, sabe? impressionante nossa, não arrastou o olho, tá? ó, você viu que ali deu uma sujadinha? às vezes a bic ela solta um pouquinho, né? a bic nem tanto, mas essa daí especificamente ela solta um pouquinho de... ela vai acumulando a tinta ali na ponta e de vez em quando essa borradinha mas pra um sketch tá tranquilo aqui é um estudo, você vai aprendendo, você identifica o... o material também, né? bom, basicamente é esse o resultado final aí eu venho, apago e é isso, pessoal agradeço pra quem ficou até aqui só tenho a agradecer espero ter ajudado de alguma maneira e... curte, compartilha e se inscreve aí no canal beleza? então é isso valeu mais uma vez grande abraço e até a próxima